O que eu vejo muito fora daqui é muita superficialidade, uma coisa muito simplificada. Vinho não é simples, vinho é complexo. A questão é, você consegue explicar? A questão é você saber explicar a complexidade. O meu pai gosta de contar a revelia da minha mãe, porque minha mãe odeia quando ele conta essa história. Eu gosto de contar a noite, nós somos em cinco filhos, só que eu sou gêmea, então foram quatro noites. O que aconteceu na noite?